Jorge Matavel, o jornalismo em forma de comédia. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. Se é novo, subscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Tudo o que Matavel não tem prestado atenção, embora devesse. Jornalismo é o processo de recolhe, tratamento e difusão da informação. Jorge Matavel, conhecido popularmente por Matavel, o dono de entretenimento na televisão Miramar, que até então, nenhum outro programa daquela televisão é um continente quanto ao que ele faz. Apesar de Jorge Matavel ser um dos apresentadores jovens e ter se formado em jornalismo, é criticado por muitas pessoas, dentre colegas de profissão e cidadãos comuns. Mas vamos falar a verdade. Cidadãos que no seu entender podem fazer melhor do que ele. Os mesmos ecos apontam falta de profissionalismo e que o que ele faz não condiz com o jornalismo. E até dizendo que está a exercer um jornalismo de baixo nível. Ou melhor, a maioria dos assuntos que ele toca são de interesse dos letrados. Ora vejamos, quando trata-se de ladrões de porte baixo, digo, ladrões de patos, dedica a maioria do tempo dizendo bandido malandro preguiçoso. E em alguns casos, esses cidadãos são inocentes perante a lei. Mas quando trata-se de assuntos de alto nível, ele nem o segundo fala. Exemplo concreto é Matum, Gebuza, Nini Satar, Manuel Chang, entre outros. O que, de uma certa forma, mostra deficiências no exercício daquilo que chama de jornalismo, que tanto propala no seu programa, insultando os verdadeiros profissionais da área. Vale lembrar que o exercício de direito à informação deve salvaguardar outros direitos ou interesses protegidos pela Constituição, nomeadamente o direito à honra, bom nome à reputação, a defesa da imagem pública e a reserva da vida privada. Fim de citação. Não te esqueça que a televisão Miramar, em concreto, o programa Balasso Geral, belisca a imagem dos co-cidadãos gratuitamente. E isso é crime. O que faz você gostar de Jorge Matavelle? Ernesto Martinho, que ao passar do tempo foi simplesmente chamado Martinho, o ex-apresentador do programa Balasso Geral, ganhou corações de muitos moçambicanos em tempo recorde. Martinho é e continua melhor jornalista de todos os tempos em Moçambique, embora fora substituído por Jorge Matavelle. Para Matavelle, tudo começou quando ensinou as seguintes palavras nas suas apresentações. Quem é você, bandido malandro preguiçoso? E mais palavras que o tornaram o dito jornalista diferente do país. Sem esquecer o fator linguagem, Matavelle procurou de todas as formas apresentar o mais simples daquele programa. Afinal, assuntos de Porto Baixo exigem isso. Resumindo, apesar de ser chato, é pela comédia que tem feito que elevou seu nível de fama nos últimos dias. E para teu conhecimento, Balasso Geral é o único programa de entretenimento naquela estação televisiva, que arrasta massas. Uma recomendação, se está de mau humor, assista a Balasso Geral. Lembrando que nem tudo famoso é rico, também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Agora, para os amantes da arte, trago uma novidade. Se gasta dinheiro sem motivos, meu profeta músico Itabazil, gravar uma música que educa. Acompanhe só. E se estiver interessada na música, contacte o número que está na tela e fica tudo cool. Deixeera, Lilemashaga Yamuna, Lilemashaga Yamuna, Lilemashaga Yamuna, Agora, para meus manos estudantes, é de oportunidade de visitar esses dois canais que lá vão aprender de graça as seguintes disciplinas Física, Matemática, entre outras. Visitem hoje esses dois canais Aprenda Matemática MZ e Resolução de Exames Nacionais com o professor. Saudações a todos, em especial aos alunos da décima e décima segunda classe. Aqui o professor Laciasse do canal Resolução de Exames Nacionais, e o professor, sou da disciplina de Física, estou aqui simplesmente para dizer a todos os alunos da décima classe que já existem conteúdos no canal. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização e aí fundete aqui! A tabela de verdade é um instrumento utilizado no estudo da lógica. Com o uso desta tabela, é possível definir o valor lógico de uma proposição. Isto é saber quanto é que a sentença é verdadeira. E o número de linhas de tabela pode ser previsto efeituando um cálculo de 2 elevado ao número das proposições. Por exemplo, para esta primeira tabela aqui, de duas proposições, pegamos no 2 e levamos pelo número das proposições, que é o P e o Q, são 2. Então ficamos com 4 linhas. O mesmo aconteceu com esta tabela, onde temos 3 proposições, 1, 2 e 3. O que aconteceu? Pegamos 2 e levamos a 3, ou são 3 proposições. Então ficamos com 8 linhas.